Alguém é de alguém Cuidado ao dizer Que ninguém é de ninguém Talvez esteja ouvindo Aquele que amanhã será o teu alguém Mesmo quem nunca amou Não poderá duvidar Alguém é de alguém E que vivemos para amar Mentira quem disser Ninguém é de ninguém Todos temos um amor Alguém é de alguém Alguém é de alguém Mesmo quem nunca amou Não poderá duvidar Alguém é de alguém Menino dos olhos 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 Andino dos ojos O amor é um carrapicho que gruda que nem raiz, às vezes machuca a gente e a gente fica feliz. Por isso não tenha medo, me lê no dos olhos meu, porque meu doce de fogo, meu coração é só seu, tá? Meu coração é só seu, ô filho, meu coração é só seu, viu? Meu coração é só seu. Menino dos olhos meu, meu coração é só seu, todinho seu, tá?